Onde você foi que eu não vi, te procurei pra ver comigo o sol se pôr Alô galera, eu sou o Max Vianna, queria convidar todos vocês para assistir o meu show em Lisboa no dia 4 de abril no Espaço Brasil, na LX Factory. Vai ser um prazer receber vocês, poder mostrar um pouco do meu trabalho. Eu tenho três discos lançados aqui no Brasil e essa é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de fazer o meu show aí. E pra celebrar essa data tão especial pra mim, que inclusive faz parte da programação do Ano do Brasil em Portugal, eu vou receber meu grande amigo, grande artista português, Bozay Si. Vai ser uma noite maravilhosa e espero vocês lá. Assim de mansinho eu chego no seu coração Assim de mansinho eu chego no seu coração Que eu divorciar com os seus amigos É, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.